Três cidades do Vale do Ribeira, Cajati, Itaóquia e Piaí elegeram novos prefeitos. Em Cajati, o vencedor teve mais de 50% dos votos válidos. Luiz Koga, do PSDB, prefeito eleito de Cajati, foi recebido com festa no comitê. Ele teve 51,50% dos votos válidos e assumirá seu terceiro mandato como prefeito da cidade. Koga já tinha administrado o Cajati de 2009 a 2016. A prioridade de Cajati, geração de emprego, é o foco, é a nossa energia. Vamos estar aí com pequenos produtores, com pequenos comerciantes. Luiz Koga teve 7.188 votos. A eleição foi tranquila na cidade e também em Apiaí e Itaóquia. Sérgio da Padaria, do PSDB, venceu em Apiaí com 48,52% dos votos. E em Itaóquia, Antônio Carlos Tranin, o único candidato, foi eleito. A posse dos três prefeitos eleitos ontem no Vale já tem data definida. Em Apiaí e Itaóquia, será no dia 8 de novembro. E aqui em Cajati, a posse está prevista para o dia seguinte, 9 de novembro. A expectativa é que os novos prefeitos atendam as necessidades da população. Eu acho que emprego, né? Que é uma coisa que precisa bastante aqui, é o emprego, que é difícil. A única coisa que preocupa aqui na cidade, na verdade, é segurança, né? Segurança. É muito roubo, é tráfico de drogas. Eu acho que assim, a cidade precisa mais de uma evolução, né? Mais empregos, né? Para as pessoas e tudo mais. E dar mais atenção para as pessoas também que precisam, muitos namoradores de ruas também.